E o projeto Se Expõe Itinerante não para e desta vez pegou a estrada para ir até o distrito de Barracas, interior do município de Ponto Novo. O encontro foi com servidores públicos municipais. Estamos felizes que nesta manhã pudemos dar continuidade ao nosso projeto Se Expõe Itinerante, onde começamos com a infraestrutura, já tivemos no hospital de Ponto Novo. E hoje, dando continuidade, tivemos aqui em Barracas, onde conversamos com servidores da saúde e também alguns servidores que faltaram da infraestrutura na reunião anterior. Então, eu analiso como positivo esse encontro, porque estamos tirando dúvida em relação a algumas situações trabalhistas que alguns servidores ainda não tinham conhecimento, tirando dúvidas, esclarecendo, e também dialogando com os servidores e mostrando onde nós avançamos até aqui e naquilo que podemos avançar ainda mais em pras categorias. Hoje à tarde, iremos estar dando início a uma discussão do plano de cargos de salários e estamos na perspectiva de futuramente estar melhorando a vida dos nossos servidores, com salário melhor, com mais qualidade de vida, enfim. Então é isso, o projeto é isso, estamos avançando e queremos cada dia a mais, da continuidade, avançando e buscando melhoria para os servidores do nosso município. Quero dizer que estamos indo agora na perspectiva desse plano de cargos de salários e sabemos que iremos avançar nessa perspectiva, porque já conseguimos avançar em relação à Guarda Municipal, conseguimos também contemplar os servidores porteiros escolares que foram incluídos nesse projeto, conseguimos também recentemente, através do diálogo, umas cestas básicas para os servidores da limpeza pública. Então, como temos até aqui avançado em diálogo com a gestão, estamos indo agora na perspectiva também de avançar com esse plano de cargos de salários, onde iremos sentar com os servidores, discutir, apresentar propostas para a gestão e, de acordo com a realidade do município, se for necessário, o gestor fazer algum ajuste e, posteriormente, enviar para a Câmara Municipal para que, futuramente, nossos servidores possam estar sendo contemplados com essas melhorias nesse plano de cargos de salários, assim como cidades vizinhas nossas, como o Senhor do Bom Fim, Filadélfica, Formoso e outras cidades, conseguiram. Então, o CISPOM é isso. Estamos firmes na luta e queremos continuar avançando em busca de melhoria para nossos servidores. Estamos aqui, mais nenhuma edição do CISPOM itinerante. Hoje passamos no PSF Barracas, dialogamos também com os servidores da limpeza urbana lá em Barracas e, agora, estamos finalizando em Nova Represa e, em seguida, para a cidade de Ponto Novo. Então, todos os internautas que estão acompanhando através da web interativa, todos os servidores municipais também que nos estão acompanhando. Essa é mais uma edição do nosso projeto CISPOM itinerante que lançamos lá atrás. Começamos no setor de infraestrutura, na cidade de Ponto Novo, passamos pelo Hospital Municipal e aqui estamos, levando a nossa mensagem do CISPOM, ouvindo os anseios, ouvindo reclamações, ouvindo as proposições para construir um CISPOM muito melhor, muito mais forte e mais edificante para todos os servidores municipais de Ponto Novo. Como eu sempre digo, o CISPOM não pertence a companheiro Alex, não pertence a Lúcio Sá, o CISPOM pertence a sempre vocês. Busquem, dialoguem, fale com a gente. Nós estaremos sempre de portas abertas para vocês. Estamos finalizando aqui mais uma edição do CISPOM itinerante. Tenho certeza que no próximo mês iremos dialogar com servidores de outros setores, sempre ouvindo, sempre escutando todos os seus anseios, que é o nosso intuito. Servir o nosso intuito, escutar e propor melhorias para nós, CISPOM, de Ponto Novo. Um forte abraço a vocês e sigamos na luta. O projeto, CISPOM itinerante, tem como objetivo estar mais perto dos servidores. Ouvir demandas, tirar dúvidas, questões trabalhistas, entre outros. Em barracas, mais uma vez, os servidores aprovaram a iniciativa. Eu achei muito importante o pessoal do sindicato vir aqui com o doutor Lúcio, tirar nossas dúvidas. Foi muito bom. E assim, nós, servidores, às vezes não temos tempo de ir para as reuniões. E o que eu achei importante foi eles terem vindo aqui nos visitar. Para mim, a importância é que tira muitas as dúvidas. Não só a minha, mas de todos os funcionários, né? Até mesmo da população que tem alguma dúvida. Para mim, foi ótimo. No meu ponto de vista, a reunião foi de bom proveito, né? A Alex vem trazendo aqui boas notícias com relação ao nosso salário, o piso salarial da gente. A partir de 2022, digamos assim. E também cobrar alguns direitos da gente que não estava sendo recebido, cumpridos, digamos, dessa forma. Então, tanto para mim, quanto para os parceiros de trabalho, foi de grande valia, de grande proveito. Importante a reunião, inclusive com o apoio da associação aqui pelo município, né? Aqui no distrito de barracas. Fazer uma atividade que é bom para todos, gari, servidor público, porque é o interesse deles, né? Se organizar, ouvir as sugestões, o bom plano de carreira, do projeto que ele está jogando para todos. Não é só para mim, como eu também sou funcionário público, mas é muito importante. E principalmente eu, que é essa parceria com o sindicato de saúde do público, eu sou a pessoa que já conheço das leis há muitos tempos, há muitos anos, né? Como presidente da associação. Trabalho aqui pelo município também, aqui por barracas, como presidente da associação. E estamos aí a luta, o que a gente puder fazer com o apoio do sindicato, o gestor prefeito, que é o Tiago Gilene, é uma parceria que nós temos, é lutar e conseguir o que seja de melhor para os trabalhadores, na verdade, né? É tudo isso mesmo. E só tenho que agradecer a vocês todos, está aqui, né? Na associação, reforçando uma atividade que é muito importante para os funcionários, né? Se organizar também bastante, está presente bastante a organização, que através da organização é que nasce o processo, né? Se organizar. Aqui sempre na associação, na Assembleia Geral, é o que eu bordo muito, a atividade, essa atividade, os projetos que saem, os associados se organizar, que sem a organização não consegue nada, né?